Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim aqui nesse vídeo falar sobre o excesso de GH ou o excesso do hormônio de crescimento. Nesse vídeo, então, eu vou explicar um pouquinho sobre quais são os sintomas, por que isso acontece, se você tem que se preocupar, se você não tem que se preocupar, quando você vai procurar o médico, tá? E eu acho importante, para conceituar esse início, nessa base dessas informações, a gente fez um vídeo na semana passada falando sobre o tumor de hipófise, que é a principal causa do excesso de GH. Se você não assistiu, volta lá para assistir. E como eu já tinha explicado nesse outro vídeo, tumor não significa câncer, tá? Mas os tumores de hipófise, eles têm problemas e um desses problemas é o aumento da produção de alguns hormônios que não deveriam estar altos, deviam estar sendo regulados ali de acordo com o ajuste fino que o nosso corpo faz para manter a saúde. Quando a gente tem o tumor de hipófise, esse tumor, ele pode produzir qualquer hormônio que a hipófise produz. A hipófise é essa glândulazinha que a gente tem no meio da cabeça. Um dos exemplos é a prolactina, e a gente também já tem um vídeo falando sobre o excesso de prolactina. E no vídeo de hoje eu vou falar especificamente do excesso do hormônio de crescimento, tá? Então, o nome técnico disso, a gente chama de somatotropinoma, que é o nome do tumor. E esse somatotropinoma, se ele se manifestar na infância, quando os nossos ossos ainda estão crescendo, o quadro clínico é o quadro clínico de gigantismo, né? É uma alta estatura. E na idade adulta, o quadro clínico é da acromegalia. E eu já já vou explicar sobre isso. E por que isso acontece, né? Então, primeiro eu vou começar a falar aí dos efeitos do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, o GH, ele é um hormônio muito importante, não só para o crescimento, mas para o nosso metabolismo também. Então, se a gente parar para pensar, né? Para que a gente possa crescer e se desenvolver, a gente precisa estar alimentado. Então, o crescimento, ele depende de uma série de fatores. E ele é estimulado por esse hormônio de crescimento, o GH, tanto diretamente quanto indiretamente, às custas de um outro hormônio. Então, o GH, ele vai agir diretamente, principalmente nos ossos, mas ele também age indiretamente, estimulando o nosso fígado a produzir um outro hormônio, que é o IGF-1 ou somatomedina C. Da mesma forma que outros hormônios da hipófise também estimulam glândulas a produzir hormônios, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos. O GH, ele estimula o fígado a produzir o IGF-1. E muitos dos efeitos do GH, na verdade, são dependentes do IGF-1, tá? Isso vai ser importante, principalmente, quando a gente tem sintomas relacionados à falta do GH. O que pode acontecer, não por falta de GH, mas, por exemplo, por doenças hepáticas. Mas eu não quero entrar nisso agora para a gente não confundir o raciocínio. Então, o que acontece? O GH, ele vai ter, basicamente, dois tipos de efeito, tá? O efeito que eu chamo de estrutural, que é o efeito, realmente, de fazer crescer partes do corpo. E ele faz crescer o corpo como um todo. Porque, se a gente for pra pensar, por exemplo, os órgãos de uma criança e de um adulto têm tamanhos diferentes. Então, não é só o crescimento dos ossos. Os ossos seriam a parte dura do corpo, né? É também o crescimento de partes moles, que são órgãos e vísceras, e cartilagens, tendões e músculos. Então, todas essas partes moles, pele e tudo isso, vai ter estímulo do GH e do GF1. E ele tem um segundo efeito, que é o efeito metabólico, que é de aumentar a disponibilidade de energia e nutriente pra esses tecidos que estão em crescimento. Então, o GH, ele tem como efeito fazer com que as taxas de açúcar no sangue subam, porque a gente precisa de açúcar, ou seja, de energia, pra crescer, pro corpo funcionar. E ele também aumenta a disponibilidade de aminoácidos, né? No caso, proteínas, pra que esses tecidos possam proliferar e crescer. E aí, entendendo um pouquinho essas duas ações, a gente vai começar a entender o que acontece quando você tem o excesso do GH. Então, eu vou começar falando do excesso na infância, tá? Que é o gigantismo. Você começa a ter um aumento muito importante de estatura, um crescimento muito acelerado, acima do normal. E vocês, se procurarem na internet a palavra gigantismo, vocês vão ver aí casos até dramáticos de pessoas com mais de 2,5 metros de altura. Não é tão comum, mas pode acontecer. E isso traz problemas pra saúde, né? Nosso corpo não foi feito pra ter tanta altura assim. E você, além disso, não só o efeito na alta estatura, mas você também pode ter o crescimento de vísceras e órgãos, trazendo problemas. Então, coração grande, fígado grande. Você vai ter aumento de partes moles também, partes ósseas. Então, você vai ter partes do rosto que crescem, nariz, orelha, boca, língua. E assim sucessivamente. E a gente vai ter efeitos metabólicos desse excesso de GH, que tem relação principalmente com o aumento da taxa de açúcar no sangue. Ou seja, o excesso de GH é uma causa de diabetes secundária. A gente chama isso de diabetes hipofisário. Não é o diabetes comum que a gente está acostumado a ver, mas ele é uma causa de diabetes que é potencialmente curável se você trata a causa do excesso de GH. Quando esse excesso acontece a partir da idade adulta, depois que o nosso crescimento terminou, a gente não vai ter o gigantismo, mas a gente vai ter todos os outros sintomas igual. Então, a gente começa a ter crescimento de partes moles e de vísceras de órgãos. E a gente vai começar a ter o aumento do risco de tumores, tanto benignos quanto câncer. Então, por quê? Porque é um hormônio que está estimulando as nossas células a se proliferar, proliferar. E se a pessoa tem uma tendência ao câncer, e esse câncer, por exemplo, está ali adormecido, ele pode vir a aparecer. Então, quem tem excesso de GH precisa acompanhar não só o tratamento da doença, mas também as complicações da doença, que são essas que eu falei. Então, por exemplo, quando aumenta partes moles, a pessoa pode perder sapato, ela pode ter síndrome de túnel do carpo, compressão de raízes nervosas, até uma ciática, etc. Ela pode ter aumento do coração, ela pode ter aumento do fígado, aumento do baço, ela pode ter pólipos no intestino, ela pode ter outros tipos de tumor, então, às vezes, até aumento de tireoide, nódulo de tireoide. Várias coisas podem acontecer, podem ou não acontecer, eu não estou falando que todo mundo que tem excesso de GH vai ter isso, mas é importante saber que isso é um risco. E, geralmente, a gente faz o diagnóstico quando a gente começa a perceber aumento das partes moles, principalmente em rosto. Então, quem começa a ter essa doença, a acromegalia, geralmente a pessoa se incomoda porque começa a ficar com o lábio mais grosso, o nariz maior, a língua maior, começa a ter dificuldade de respirar, pode ter até apneia do sono ou, às vezes, a pessoa vai procurar um médico porque começa a ter um diabetes difícil controle que não responde bem aos remédios que normalmente a gente usa para diabetes e aí, quando a gente vai investigar, a gente vai ver. Os dedinhos ficam mais grossinhos, a gente chama até isso de dedos em salsicha, fica bem gordinho e essa alteração dos dedos, inclusive, é a capa desse vídeo que eu escolhi. E aí, meus amores, qual que é o tratamento? Então, o tratamento é você identificar a causa, confirmar que essa causa é o somatotropinoma, é esse tumor na hipófise, e fazer a retirada cirúrgica. Nem sempre a retirada cirúrgica consegue remover todas as células do tumor. Muitas vezes, a pessoa precisa usar um tratamento medicamento, às vezes, até antes da cirurgia para tentar diminuir esse diabetes, melhorar a função do coração, melhorar um pouco o quadro clínico para poder ir para a cirurgia com menor risco. Às vezes, ela para de usar o remédio depois da cirurgia, às vezes, não. Mas o tratamento, existem medicamentos para ajudar a baixar o GH, mas o principal foco do tratamento é a remoção cirúrgica do tumor, é tirar o tumor através de uma cirurgia. É uma cirurgia que é feita por um neurocirurgião, mas todo o acompanhamento clínico vai ser feito pelo endocrinologista. Então, na verdade, são pessoas que precisam de uma equipe para cuidar, porque essa parte mais metabólica, essa parte do uso do medicamento, é o endocrinologista que faz e a cirurgia, quem faz é o cirurgião. Então, meus amores, tanto na criança quanto no adulto, é a mesma coisa, tá, gente? Por que eu quis falar sobre isso? Primeiro, porque várias pessoas me perguntaram e segundo, porque muitas pessoas podem ter acromegalia ou gigantismo e não saber, porque muitas vezes o início, você não tem aquele quadro clínico clássico, você não tem ainda o crescimento das partes moles, vocês devem imaginar que os efeitos metabólicos acontecem primeiro, então qualquer pessoa que tenha um diabetes de difícil controle ou até mesmo uma pressão alta de difícil controle, que é esquisita, né? Eu falei de hipertensão secundária alguns vídeos atrás e o excesso de GH é uma dessas causas, então quando o quadro está esquisito, é importante ter um médico que investigue, de preferência um médico endocrinologista, tá? E quando começar a aparecer esses sintomas, então começar a perder sapato, boné no cabelo, chapéu no cabelo mais, dificuldade de respirar, apneia do sono porque aumentou a língua, essas coisas, vale a pena procurar um médico para a gente investigar e ver se esse é o caso, tá bom? Gente, eu sei que esse vídeo ficou um pouco denso, é bastante informação, eu quis tentar explorar o máximo possível de informação aqui, mas eu sei que nem sempre é possível em 10 minutos falar tudo o que tem que ser falado, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é o GH, quais as suas ações, o que acontece quando tem o excesso, que a principal causa é o tumor e que o principal tratamento é cirúrgico e clínico com o neurocirurgião e o endocrinologista. Então o resumo do vídeo é esse, eu espero ter ajudado, eu espero ter respondido as pessoas que colocaram para mim essas perguntas, se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de comentar, de compartilhar com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, isso me ajuda muito no crescimento aqui do canal, se você está no YouTube e também no meu perfil do Instagram, se você está no Instagram, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, se você ainda não me segue no Instagram, me segue, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo bem grande, meus amores, tchau, tchau.